Oi, fazada! Tudo bom com vocês? Gente, eu tô mais ou menos, porque, ói, hoje eu vim testar uma receita aqui que diz que escurece qualquer cabelo branco, fubá. Vai tingir seu cabelo branco, vai escurecer tudo, porque tá nascendo, fubá. Deixa eu mostrar aqui pra vocês de perto, ver se dá pra ver. Ah lá, um tufinho de cabelo branco aqui, ó. Tá numa situação que daqui cinco meses, esse tufo de cabelo branco cresce, eu vou ser convidado pra ser protagonista da novela Vale Tudo. Vou pegar o papel da Odete Rocha, meu querido. Vou levar três tiros da Cassia Kiss pra criar vergonha na cara e ficar até o fim da novela sem poder contar nada pra ninguém. Quem lembra? Dá o Odete Rocha, mas já sabe, né, querida? Tá no grupo de risco. Susser também tá com cabelo branco, fubá. Tá numa situação que o susserra partir no meio, assim, ó, fica que nem um gambá com a lista branca? Nós tamo junto, fubá, tu se olha nessa empreitada. Então se inscreva nesse canal, se inscreva que eu tô aqui ajudando a sua vida. Vou testar essa receita que a mulher disse que as índias faziam isso antigamente. Se tiver alguma índia aí nesse vídeo, já se manifeste antes que eu passe na cabeça. Tomara que ela não esteja falando de índias carecas que andavam peladas nas clareiras do Amazonas, né, querido? Mas, ó, então se inscreva, não seja coração peludo. Quem já tá inscrito, aperta o joinha pro YouTube entuxar mais vídeos dos seus, que daí ajuda muito eu também. Aperta o sininho, fubá, pro YouTube avisar vocês que tem vídeo novo. E vamos tirar os cabelos brancos agora, fubá do céu. Bom, primeiro de tudo, nós vamos precisar, fubá, de uma batata. A mulher disse que uma batata, assim, uma batata pequena, que na verdade pra mim é média, pequena é aquela de fazer conserva no bar. Então, uma batata desse tamanho, mais ou menos aqui, dá pra um cabelo médio. Nós vamos usar só a casca da batata. Se tiver broto, se tiver podre, se tiver pinta preta, aquelas berrugas que tá nascendo, vai tudo, fubá. Porque diz que a casca da batata, ela ajuda a estimular o crescimento do cabelo. Diz que é ótimo com o cabelo. Se um dia você levar uma batatada na cabeça, você agradeça. Atordoada, sim, mas com o cabelo sem vitamina, jamais. E diz que a casca também, fubá, ajuda a dar muito brilho pros fios. Diz que é indescritível. Por isso que aquelas pessoas que trabalham no McDonald's, que vai recebendo aquela gordura da batata que estão fritando, tem o cabelo bonito. Não é oleosidade, é a proteína da batata, fubá. Diz que a batata tem vitamina A, B, C, cálcio, manganês, zinco e potássio. Gente, isso aqui tem mais vitamina que um danoninho. Lembra do comercial? Quem já assistiu esse comercial, toma cuidado, querida. Se você levantar a mão, Jesus puxa. Mas diz que ajuda também, fubá, no... Como que fala? Pra não cair o cabelo? Na queda, né? Eu sei que tá que nem eu, que tá numa situação aqui, ó. Mas um pouco encontra uma entrada com a outra aqui, uma vai falar assim, prazer em conhecer. Diz que ajuda também na queda, fubá. Além dela sortar um negócio dela, que diz que preteia o lugar que ela pega. Pior que é verdade mesmo, né, fubá? Você já deixou a batata, assim, em algum lugar, depois de descascada? Não preteia tudo? Diz que é essa tinta natural da batata que vai fazer escurecer seu cabelo branco. Fubá, mas eu sou ruiva! Faça com beterraba, querida. Não, mentira. Gente, eu não sei. Eu tenho cabelo preto, eu tô fazendo a receita pro cabelo preto. Se eu tivesse cabelo azul, eu tava fazendo com anil de limpaixão. Porque era bom que já fazia um despacho na casa, não mentira. Ó, então, fubá, a casca tá tudo aqui. Deixa eu colocar aqui no caneco. A mulher usou agora quatro sachê de chá preto. Presta bem atenção, viu? Não é chá vermelho, não é chá verde, não é chá colorido, querido. É chá preto. Mas, fubá, meu cabelo é castanho. Faz com chá mate, querido. A chá de cogumelo, não mentira. Gente, eu não sei. Vocês sempre fazem essas perguntas pra mim. Então, eu vou pegar aqui, ó. Esse chá preto, se não fosse preto, já ia ficar preto de velho, né? Faz dois anos que tá aqui em casa. Comprei pra tomar o bendito. Diz que fazia bem pra saúde. Bom chá amargo. Ó, vou pegar aqui, ó. Uma colher. Que o chá preto, ela falou, que tem o poder de dar um brilho escurecido pro cabelo. Deixa eu abrir esse negócio aqui. Gozado que esses daqui, o caruxo, não vieram buscar. Nem o caruxo quer esse chá, fubá do céu. Dois. Diz que o chá preto é muito utilizado pelas índias também pra fazer banho de brilho. Eles deviam colocar chá preto naquele baile do banho da espuma, né? Pra cair aquela espuma preta, já vai divertindo, já vai pintando o nosso cabelo, imagina? Banho de espuma! É muito legal! Lembra, fubá do céu? Meu sonho era num banho da espuma, eu nunca fui. Medo de ir lá, havaiano, escorregar, cair, bater a boca. Se não morrer afogado, levanta banguelo. Imagine, a gente gritando com a boca fofa, o S escapa, né? Focorro, focorro! Ai, fubá, eu não tinha vontade e não tive oportunidade. Quantos que já tá, senhor? Vocês tinham com a conversação que eu perdi o fio da meada? Aí eu vou colocar mais uma. Se pretear o cabelo, é bem-vindo, né? Vou colocar aqui, fubá. Diz que o chá preto é muito bom pra quem já tem o cabelo tingido também, que é dar um brilho a mais. Sabe o C, quando vai no mercado, compra da tinta da mais barata? Porque você não tem força pra pegar aquela da velatom. Mas daí compra daquela mais baratinha, aquela que tá lá no canto da partilheira. Aquela tinta safada, que pinta mais a testa do que os fios. Mas brilho mesmo, cadê? Diz que o chá preto te proporciona isso. Se a sua vizinha um dia estiver enchendo o saco, na porta da sua casa ela não vai embora, você faz um chá preto bem forte, bem quente, taca na cara dela e fala assim, isso aqui é pra brilhar seu cabelo. Não, mentira, gente, é verdade. E vamos colocar aqui, fubá, água até cobrir os negócios aqui, ó. A mulher disse que é mais ou menos um copo. Mas ela falou que é pauliano porque depende do lugar que você vai pôr. Tem gente que põe na panela, tem gente que põe na frigideira, tem gente que põe no canecão. Ó, o meu tá aqui, fubá, até que cobriu o negócio aqui. E nós vamos levar no fogo, depois que começar a ferver, você vai contar cinco minutos, fubá. Dá pra sortar tudo o nutriente na água. Vou levar lá então. Enquanto isso, fubá, que tá fervendo lá, nós vamos pegar. Eu peguei lá na casa da mãe esse daqui, três colher de cinza. Cinza de madeira dessa de lenha é cinza, não é carvão. A mulher deixou muito bem claro isso, que tem que ser a cinza. Então o que eu vou pegar aqui? Vou pegar o potinho, vou pegar um... Como que chama isso aqui? Coador. Não é coador? Peneirinha. E nós vamos colocar as três colher de cinza aqui, pra nós coar, pra descer só a cinza e vai ficar só o carvão pra cima. Que nós não vamos usar carvão. Que diz que a cinza tem um poder de oxidação no seu cabelo. Que eu não faço ideia do que que seja isso. Mas achei a palavra bonita. E daí a buia falou que quando misturado com outros produtos que já tá lá no fogo, vai promover o escurecimento dos fios. Agora imagina eu lá no salão do Abner Matias. Chego lá só pra pintar minha mechinha da Mortícia Adams. A hora que eu vejo ele fuçando fogão a lenha pro meu lado, ah não. Eu falo, querido, não vim aqui pra lá fazer churrasco. Pois trate de pegar a tinta mais cara que tá escondida lá na gaveta que eu vi. Pronto, ó. Deixa eu pegar aqui pra vocês verem, ó. Só a cinza. Agora que já ferveu lá, fubá, tome cuidado que tá mais quente que sovaco de mascate. Nós vamos pegar a peneirinha, colocar aqui, e despejando, fubá, essa água preta. Vamos ver se tá preta mesmo, né? Olha lá, fubá. Preta, preta não tá. Tá um mijo, né? Mas tá bom, ó. Vamos colocando aqui, fubá. Nossa, será que o meu chá preto não tava bom mais? É pra ir colocando e dar uma misturada aqui, que é pra fazer o tipo de uma pastinha. Nossa senhora, que fedor. Crende aos pais. Tá cheirando batata podre. Ai. Não acredito que eu vou passar isso na cabeça. Ai, fubá. Nossa senhora, chegou a revirar meu estômago agora com o cheiro. E a mulher falou que é pra pôr aqui também um pouquinho só de shampoo. Deixa eu ver se é shampoo. Shampoo. Agora eu pergunto pra vocês, a única zíndia achava shampoo? Tá estranho isso, fubá. Ó, só um pouquinho. Por que que ela falou? Que o shampoo vai ajudar a abrir as cutículas do cabelo. Pra ficar melhor pra pegar a sua tinta de cabelo finíssima. Tá fedida, mas há de funcionar, né, fubá? Então o que que nós vamos fazer? Deixa eu puxar meu cabelo pra trás aqui. Ó, conforme vai passando a mão, se vai armando, querido. Se eu passar muito a mão, andar na rua, enrosca no fio da força. Bom, vamos passar aqui essa tinta de cabelo então. Começar aqui pela mecha da frente, porque é aqui que tá mais infectado de cabelo branco, né? A mulher falou que você pode fazer toda semana se você quiser, quando você estiver em uma festa, alguma coisa, tá sem dinheiro pra comprar uma tinta. Eu tô sentindo como se eu estivesse passando cimento de construção, fubá. Não é uma cor? E eu que, no caso, já tenho a mãe lá, que tem o fogãozinho a lenha que vocês devem pra ela, praticamente a mãe tá jogando tinta fora. É a fábrica da vela a tom e no puliço, querida. Agora vamos dar uma esfregada aqui. Olha, e rende, viu? Essa é uma tinta que rende. Não vai amônia, não vai água oxigenada. É o ciúme da natureza. Nossa, mas parece que tá pintando mesmo, fubá? Meu Deus, devia ter colocado luva, né? Que parece que eu dei um tapa na cara da estátua da Mulheres de Areia. Vocês lembram, fubá? Eu sou a Ruth e vocês são a Raquel. Eu não posso passar por ruim nessa história. Bom, oi, passei, fubá. Diz que é pra esperar uma hora que essa tinta no cabelo reagindo aqui. Olha lá, meu Deus, já tá pintando minha testa. Tô até emocionado. Então vamos esperar, fubá? Uma hora que esse experimento na cabeça, e eu já venho, espere aí. Pronto, fubá do céu. Já passou uma hora, deu uma coceira no começo, um ardume. Chegou a fringir assim, ó, a fridinha no meu cabelo. Mas agora já passou. Depois de 10 minutos, passou o ardume. Deve ter caído tudo o cabelo, né? Só tá grudado aqui pela força do desejo. Mentira. Mas olha, fubá, como tá escuro. Até o escurecer da minha testa me deixou feliz. Meu Deus, eu já tô me sentindo o cabelo da Inesita Barroso. Antes de estrear o programa Viola Minha Viola. Aiado e ficar bem pretinho, né, fubá do céu? Agora, pra lavar meu cabelo com shampoo, se precisar, lave duas vezes pra sair bem o corante. E depois pra passar um condicionador pro cabelo ficar mais maciozinho. E deixar secar naturalmente, fubá do céu. Que ela dá certeza que os fios brancos vão ficar pretos. Ah, querida, pois eu quero ir lá. Quero ficar mais abismada que a esposa de Ló, quando olhou pra trás e virou uma estátua de sal. Ninguém mandou olhar. Avisada foi. Gente, eu vou lavar minha cabeça, então. E já volto. Espere aí. Gente, não adiantou. Olha a mecha aqui da Odete Roth. Tá bem aqui, fubá, um tufo. Parece que até desbotou, mas um pouco. Será que foi porque eu falei mal da esposa de Ló? Eu não tive culpa, meu Deus do céu. Ai, não, olha. O chão ficou pretinho, o chão do banheiro. A hora que eu vi descendo aquela água preta, eu falei, meu Deus do céu, descobri uma fórmula. A hora que eu fui olhar no espelho, fubá, tava até reluzindo os cabelos brancos. Tinha cabelo branco dando tchau, assim, pra mim, ó. Se chacoalhando. Que a peonha da minha cabeça tá se mijando dando a risada da minha cara. Ai, fubá, não é justo um negócio desse? Eu, ai, falando em se mijando, eu acho que se tinha alguma índia assistindo esse vídeo, deram risada devidamente. Ai, fubá do céu, por que que essas boiêmetas desse jeito? Ai, não tô conformado, meu Deus do céu. Não devia não ser esse cabelo branco de mim. Eu não tenho idade pra isso. 18 anos? Não é idade pra cabelo branco. É 18 anos, sim. Vocês não sabem? Como é que não é? Não sei o que que é programa da Xuxa. Não sei o que que é show da Mara Maravilha. Trem da alegria. Então nunca ouvi falar, querido. Gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que vocês tenham se divertido. Não pinte seu cabelo com cinza. Eu tô morrendo de medo da mãe pinja aqui. Um piano branco, alguma coisa no meu couro cabeludo, querido. Não faça isso, ó. É mais uma mulher mentirosa. Com a língua comprida que nós peguemos agora. Aqui embaixo tem playlist. Tá lotado de vídeo pra você, fubá. Dê uma olhada com quem não quer nada, rouba. Traga mais gente pro canal, que eu vou ficar logo de feliz, viu? Aqui do lado tem dois vídeos assistindo, assistindo os dois. E sorria sempre, fubá do céu. Nem que tenha um punhado de cabelo branco na sua cabeça. Vai fazer o quê? Tchau, fubá. Até o próximo vídeo.